Pois é, pessoal, o governo está preocupado porque o valor dos aluguéis de imóvel residencial estão subindo. Por que será que subir o valor dos imóveis residenciais neste momento, hein? Vamos tentar entender essa história? Essa notícia foi sugerida por Marcos Duval Doidão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui na coluna de economia, falando agora do início do ano de 2023, o pessoal se pergunta aqui por que os aluguéis residenciais estão subindo, né? Estão vendo aqui que o pessoal está procurando, está tendo dificuldade de achar imóvel e os valores subiram até 8,25 acima da inflação, ou seja, um aumento real do custo do aluguel, né? E é aqui que eu vou dar a explicação para vocês. O Globo quase acerta, quase. Ele fala aqui, ó, reflexo de acordos feitos durante a pandemia. Mas aí ele vai num papo aqui de que não porque o pessoal perdoou o aluguel que ficou atrasado e não sei o que lá, e agora a coisa voltou e aí o proprietário quer ganhar mais e não sei o que lá. Não, não é isso. O grande problema da pandemia, que foi realmente algo feito aqui, é a imposição pelo STF da impossibilidade do despejo. Vocês lembram que aconteceu isso? Durante a pandemia o pessoal falou, não, que absurdo, o pessoal vai ser despejado, não pode ter despejo na pandemia. E aí eu avisei para vocês, toda vez que o governo tenta proteger o inquilino, ele piora a situação do inquilino. Inevitavelmente, o governo não resolve problema nenhum. Sempre que o governo se mete a resolver um problema, ele piora a situação. Por favor, governo, não resolva nenhum problema meu, nada que me afeta, eu não quero governo resolvendo porque governo só piora a situação. Parece óbvio, não parece a questão do STF falar assim, ah, não pode ter despejo na pandemia, isso é um absurdo, tadinho do inquilino, ele não tem onde morar e coisa e tal. E eu expliquei isso na época, que isso tinha dois problemas. O primeiro problema é que é uma ilusão esse papo de que o proprietário do imóvel é um cara rico, que não precisa daquilo, que está bem de vida, e o inquilino é um pobrezinho, tadinho, que não tem alternativa e coisa e tal. Não, algumas situações são essas, realmente, alguns proprietários de imóveis são muito ricos e coisa e tal, mas isso não é o padrão. Aqui no Rio de Janeiro está cheio de gente que vive de imóvel, né? O cara tem um imóvel que recebeu do pai de herança, coisa e tal, e aluga aquele imóvel e vive daquilo, ele não tem outra renda. Se o inquilino não pagar ele, ele também passa fome, ele também não tem comida. Então, isso não é uma realidade para 100% dos casos. Existem, sim, proprietários que estão muito ricos, que não vão fazer conta disso, mas a média eu não diria nem que é nesse sentido. É mais para a gente com renda mais baixa do que o contrário, né? Agora, o outro problema dessa história é o seguinte, é que você acaba desincentivando pessoas de alugar apartamento. Veja, o mercado é uma regra natural, uma regra física. Sempre que você coloca um incentivo ali, que você aumenta a oferta, diminui a demanda, você muda as coisas, não tem jeito. Qualquer coisa que você faça ali, você está alterando. E o que acontece nesse caso? No momento que o STF proibiu o despejo, o que um monte de gente percebeu? Que era melhor vender o imóvel e não alugar. Você pode ficar alugando imóvel, dá dor de cabeça, você acaba ficando com o inquilino lá, o que tem de inquilino ruim por aí, não está no gibi, e daí você acaba desvalorizando o seu imóvel, coisa e tal, então é melhor vender ao invés de alugar. Então, com essa ação do STF de proibir despejo, o que aconteceu? Um monte de gente desistiu de alugar apartamento, parou de alugar apartamento, preferiu fazer outras coisas com o dinheiro, vende esse dinheiro, pega o dinheiro, põe na poupança, ou faz alguma outra coisa, ou vai comendo o dinheiro devagarzinho. Melhor do que ficar alugando apartamento numa situação que você pode chegar um mês, o inquilino não pagar e você não pode fazer nada. Então, esse é o desequilíbrio que essa suposta boa ação do governo acabou causando no mercado e acabou prejudicando, adivinha quem acaba prejudicando o próprio inquilino no final das contas. É o que eu falo, qualquer ação do governo, num mercado aberto, numa ação que é um negócio voluntário entre duas pessoas, acaba gerando custos, e esse custo é pago sempre pela parte mais fraca, inevitavelmente. Se a parte mais fraca for o locador, a pessoa que aluga o apartamento, é ela que vai acabar se ferrando, porque ela ficou sem dinheiro, é uma pessoa pobre, não tem alternativa, ficou sem dinheiro porque o inquilino não pagou e não tem o que possa fazer. Se for o inquilino, a parte mais fraca, também teve problema. Foi o que acabou acontecendo aqui, menos gente alugando apartamento, olha só, menos oferta, demanda continua a mesma, ou talvez até crescendo, o preço do aluguel cresceu. Natural, é o de se esperar mesmo. Não tem esse negócio aqui, é impressionante como é que jornalista e esses especialistas, entre aspas, de jornal, querem dizer que não, porque o cara teve a intenção disso, depois teve a intenção daquilo, aí ele quis fazer isso, depois quis fazer aquilo. Esse é o grande erro, economia não é isso. Uma pessoa, uma pessoa quer ou não quer, faz ou não faz, uma pessoa sim. Mas quando você trata do mercado como um todo, não é, é uma força que é maior do que todo mundo. Quando tem um evento desse tipo, é uma coisa matemática. Limitou, proibiu o despejo, caiu o número de imóveis ofertados, fatalmente o preço vai aumentar. A gente viu isso acontecer todas as vezes que isso foi tentado. Eu já fiz vídeos aqui falando das regras na Alemanha. Na Alemanha fizeram uma regra proibindo aumentar o preço do aluguel. E adivinha o que aconteceu? Aumentou o preço do aluguel. Aí você fala, mas como é que pode? Não, aumentou muito mais do que vinha aumentando antes. Aí você fala, mas como é que pode? O locador não podia aumentar o preço do aluguel. Como que aumentou o preço do aluguel em Berlim se a lei proibia aumentar o preço do aluguel? É muito simples. O cara que tinha um apartamento que ele alugava, o que ele falou? Eu não quero mais alugar apartamento, não é mais negócio pra mim. Esse preço baixo agora, eu vou vender o apartamento, eu não vou mais alugar ele. Ou vou deixar o apartamento fechado, porque locação dá trabalho, tá gente? Pra quem não sabe, o que tem de inquilino que quebra o apartamento todo, que dá dor de cabeça, não tá no gibi. Então eu prefiro deixar fechado meu apartamento, não vou alugar mais. E pronto. Aí o que aconteceu? Os únicos aluguéis que tinham pra acontecer eram os novos prédios, que iam começar a ser alugados. E aí as pessoas que iam começar a ser alugadas tinham a seguinte questão. E caramba, tem uma lei que me proíbe aumentar o preço do aluguel. Então, muito, muito mais do que vinha subindo antes. Tanto que, na Alemanha, pelo menos o pessoal é menos burro nesse aspecto e voltou atrás. Tiraram a lei porque viram que tava dando merda. Em outros lugares, como a Espanha e a Argentina, fizeram leis semelhantes, deu merda e o pessoal não foi esperto o suficiente pra perceber a merda que o legislador fez e mantiveram essa porcaria. E os aluguéis não param de subir. E aqui no Brasil é a mesma história. Sempre que o governo tenta interferir no mercado supostamente pra ajudar uma das partes, tadinha, ela é uma parte tão pequenininha, uma vítima do capitalismo, acaba ferrando exatamente aquelas pessoas que ele pretende ajudar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.